E é a deusa, dona dos meus sonhos Dona dos meus pensamentos Que eleva o meu ser, me deixa ser quem eu sou Me deixa o relento da risada com o meu flow E me guia como o vento Você é a mina dos meus sonhos, tente Mas não é só dormindo Que você tá na minha mente Olhei os planos, anos a frente Não me importa com o que aconteça Só que exista a gente Teu olho brilha cintilante Eu sinto quente, mas a gente tá distante Tá frio de repente Aperta do calmante Já foi pra mente Vem logo pra cá que eu não sou tão resistente E paciente Depois de um hospital Eu tô doente de pensar Então no final Dois dias já é normal Num cenário tropical Césserei no entanto Mas me parece ideal Eu pulei de cabeça Mesmo sem ter certeza Mas foi real Joguei as cartas na mesa Eu escrevi Isso do seu lado E você nem viu Agora você olhou pra mim e riu Vamos dar um rolé Eu te proponho Fechei a letra em homenagem A dona dos meus sonhos E a deusa Dona dos meus sonhos Dona dos meus pensamentos Que eleva o meu ser Me deixa ser quem eu sou Me deixa o relento Dá risada com o meu flow E me guia como o vento É a deusa, dona dos meus sonhos, dona dos meus pensamentos Eleva o meu ser, me deixa ser quem eu sou Me deixa ao redento da risada com meu flow e me guia como o vento Que a tua boca é demais, dá vontade de morder Te beijar à vontade, tem esse riso rasgado Esse lábio carnudo, me fala conteúdo Os olhos não ficam atrás Dá pra se perder nessa imensidão marrom A voz encaixada no tom, tem esse canto puxado Esse jeito sereno, sua boca transborda batom Da barriguinha é melhor nem falar Um panorama espetacular e é quase obscena Toda na medida de um delicioso topo de morena E a sua pele que rodeia esse corpo Que me incendeia e que me deixa louco Mas pra falar a verdade, tudo em você é perfeito Mas pra falar de você, eu sou suspeito pra caralho Bizarro quanto eu sou apaixonado pelo beijo dessa princesa Fuga minha vida e nosso incêndio refletia nas águas da baía Você gargalhava enquanto alucardia O vento assobiava e a lua aplaudia De repente, a noite era dia e você me dizia Enquanto se vestia que o nosso amor negava astrologia E eu te considerava uma epifania Talvez todo esse tempo eu esteis realizando Mas nunca achei ninguém igual Talvez não desse certo, talvez fosse um sonho Talvez eu fosse me dar mal Mas eu não queimei navios, não quebrei promessas Só guardei segredo, eu tenho medo de encontrar E sentir aquilo tudo, eu tenho medo de encontrar E ficar mudo, maluco, sem discurso Eu tenho medo de encontrar E dizer a coisa errada Eu tenho medo de te ver E não dizer nada E adeus a dona dos meus sonhos Dona dos meus pensamentos Que eleva o meu ser, me deixa ser quem eu sou Me deixa o relento da risada com o meu flow E me guia como o vento E adeus a dona dos meus sonhos Dona dos meus pensamentos Que eleva o meu ser, me deixa ser quem eu sou Me deixa o relento da risada com o meu flow E me guia com o vento